Alô batidão estroda, alô DG, mais um hit que vai dominar o Brasil, hein Tá querendo meter o passinho, rabeta nervosa, faz um quadradinho Vai no chão gostoso, desce com carinho Ao som do pontinho, em qualquer balha lhe incomoda Senta, contrai, de frente, de costa, de frente, de costa De frente, de costa, de frente, de costa O seu bumbum vai tremendo na sequência de tomadinha Na saliciazinha, saliciazinha O seu bumbum vai tremendo na sequência de tomadinha Na salinçazinha, salinçazinha Na salinçazinha, salinçazinha Alô, batidão, estroda Alô, DG Mais um hit que vai dominar o Brasil, hein Tá querendo meter o passinho Rabeta nervosa, faz o quadradinho Vai no chão gostoso Desce com carinho Ao som do pontinho Em qualquer baile ali incomoda Senta, contrai De frente, de costa De frente, de costa De frente, de costa De fronte O seu bumbum vai tremendo Na sequência de tomadinha Na salinçazinha, salinçazinha Na salinçazinha, salinçazinha O seu bumbum vai tremendo Na sequência de tomadinha Na salinçazinha, salinçazinha Na salinçazinha, salinçazinha Alô, batidão, estroda Alô, DG Mais um hit que vai dominar o Brasil, hein